Boa tarde a todos os nossos amigos ouvintes do blog do Código Lopeno Guiano Eva. Desde já eu gostaria de agradecer as inúmeras questões que eu recebo e continue me ajudando nesta empreitada para a criação de novos conteúdos. Mas, dominado por certas reflexões aqui, eu sempre vejo na internet, em particular no Youtube, na opinião de alguns Youtubers, a respeito da figura do Sr. Dr. Ernest Carneiro. Muitas pessoas o exaltam dizendo, nossa o Dr. Ernest era um gênio, ou outras dizendo, nossa, nós perdemos a grande oportunidade desse país, blá blá blá, e etc. Sinceramente, eu já gravei um vídeo, ou dois vídeos, a respeito do famigerado Dr. Ernest, que foi da minha época, inclusive, de juventude, em que ele gritava, meu nome é Ernest, enfim. E o que me parece é que o Dr. Ernest, por assim dizer, é reflexo de um traço psicológico que foi muito bem identificado pelo meu falecido amigo, Luís Fernando Vaz, em que ele dizia, basicamente, que a direita brasileira, porque grande parte desse pessoal que admira o Dr. Enéas, de fato, tem um alinhamento com a direita, boa tarde, que é a questão da indignação, ou seja, é uma legião de pessoas indignadas. Esse é o traço cabal da direita brasileira. E nós podemos perceber isso até mesmo nas manifestações de rua, ou pelo menos nas manifestações dos quartéis, quando inúmeras pessoas indignadas saem às ruas soltando os piores impropérios contra as eleições, enfim, contra o Congresso, contra o Senado, contra o SF, etc. Não estou dizendo que elas não têm uma certa razão em criticar certas posturas das nossas instituições democráticas que realmente são posturas que são oligárquicas. simplesmente é uma classe política, é uma classe jurídica, enfim, que governam ou que, pelo menos, administram a justiça em causa própria. Isso está muito evidente. Mas o problema não é necessariamente esse. O problema é o que essas pessoas reivindicam e o que essas pessoas propõem, muitas vezes. Ou seja, a indignação é aquilo que podemos dizer as nossas decisões escolhidas através do fígado e não através do cérebro. E no caso do doutor Enéas, havia muito disso. Havia muito dessa indignação, um tanto irracional, quando, na verdade, não havia nenhum tipo de projeto, nenhum tipo de proposição que realmente fosse digna ou que realmente conduzisse os destinos do país de uma forma que fosse minimamente razoável. Em outras palavras, quer dizer, é o máximo que esse pessoal sabe fazer. Essa indignação é do contra. E quando nós observamos a questão do doutor Enéas, muitas vezes... Nossa, aqui é muito barulhento. Meu Deus, que bom barulhento. Para isso, é muito barulhento. Se eu vivesse na Suíça, se eu vivesse, sei lá, em Luxemburgo, na França, talvez eu não tivesse tanto barulho assim. Mas, enfim, vamos lá. É o criançado aqui. Mas uma coisa que eu percebo, assim, do doutor Enéas, que muitas pessoas consideram um gênio, brilhante, lindo, maravilhoso, fenomenal, enfim, é que se nós aplicássemos as suas proposições políticas, nós viraríamos uma verdadeira Coreia do Norte em verde e amarelo. E seríamos isolados e alijados dentro das relações internacionais. Porque o modelo do doutor Enéas era um modelo autoritário, um modelo estatizante, um modelo dirigista, e dirigista de uma forma sufocante, diga-se passagem, porque uma das falas do Enéas que eu percebo é uma confusão entre a nação e o Estado. Existe uma ideia de idolatria aí, uma conjectura idólatra, de achar que o Estado pode resolver todos os nossos problemas, como também de que o Estado é a figura representativa por excelência do povo, quando, na verdade, nós observamos que, para que uma sociedade seja politicamente participativa, ela precisa também de outras formas associativas e outras formas também institucionais que não girem em torno do Estado. Existe um problema que isso é da nossa realidade, da nossa atualidade, e isso eu falo até mesmo da própria democracia liberal, que, na verdade, durante 200, 300 anos, podemos começar com a Revolução Francesa, mas, claro, até um pouco anterior a isso, mas a partir da Revolução Francesa para cá, em que a ideologia democrática ganha um contorno de dogma oficial, basicamente, no âmbito político, é que nós vemos, lenta e gradualmente, até mesmo na democracia, mas pode ser também uma ditadura, enfim, o processo de expansão do poder do Estado, e esse processo cada vez mais gigantesco, um processo em que, como já diria o grande Alexi Tocqueville, que é como se fossem uns braços, uns braços angariando o povo, mas transformando o povo num rebanho de pastores, em que o Estado nos atende em tudo, em todas as nossas decisões, em todas as nossas necessidades psicológicas, no ato de comer, no ato de beber, talvez até mesmo no ato de fazer sexo, sei lá, casar, ter filhos, enfim, qualquer dia desse o Estado está decidindo, e não só o Estado, um burocrata, evidentemente, porque o Estado, embora seja uma entidade abstrata, mas é uma entidade abstrata, representativa da ação de certas pessoas, que estão envolvidas dentro de um cargo público, ou dentro de uma funcionalidade, dentro da burocracia estatal. E aqui, eis o problema. Por que o Enés seria necessariamente um gênio? Já que a política dele não é muito diferente de muitas políticas que nós vivenciamos na história brasileira, pelo menos nos últimos 50, 60 anos. Nós temos o dirigismo varguista, o autoritarismo fascistóide do Vargas, depois, claro, nós temos uma fase democrática momentânea do Juscelino Kubitschek, e depois temos o regime de 64, que é um regime dirigista, autoritário, em que o Estado tem uma certa primazia na economia. E veja que eu não estou aqui caindo também numa ingenuidade liberal, de acreditar, oh, o livre-mercado vai resolver todos os nossos problemas, e assim, claro que isso também não existe. A gente sabe que a ideologia do livre-mercado tem problemas históricos insolúveis aqui. Evidentemente que não é a minha intenção. Mas também, da mesma forma que eu não tenho nenhuma ilusão com a economia de livre-mercado, porque a própria economia de livre-mercado precisa do Estado para sobreviver, e historicamente falando, se não fosse os aspectos institucionais do Estado moderno, talvez esse mercado não existisse da forma como nós conhecemos, no entanto, nada mais me preocupa do que essa burocratização da vida social, em que os aspectos mais particulares da nossa existência, tanto do convívio dos amigos, das associações, das famílias, etc., quer dizer, cada vez mais nós perdemos espaço de autonomia. E era isso que o doutor Ernest pregava. Em muitos aspectos, o projeto do doutor Ernest não é muito diferente dos projetos, do ponto de vista econômico das esquerdas e até mesmo das direitas dirigistas. Então vejam que é tudo uma palhaçada, é um circo, é aquela coisa, é a revolta. O que inspira, muitas vezes, o pessoal é tão somente a revolta. É tão somente aquela ideia de ser contra tudo e contra todos. Mas não existe nenhuma proposição realmente concreta. Eu vejo, inclusive, youtubers que são famosos, até de uma tendência liberal conservadora, que seria muito refratária, essa intervenção estatal, dizendo que o Enés era um gênio. Ah, porque era um gênio? É um gênio por quê? Porque é aquela coisa... A gente acha que pessoas desaforadas são necessariamente pessoas inteligentes. Pelo menos é o que se tornou dentro do debate público brasileiro. Vejam, por exemplo, esses picaretas que aparecem por aí na internet. Olha só, Bolsonaro escurracha, não sei o quê, todo mundo. Aquela coisa toda. E agora a esquerda também está se apropriando da mesma linguagem. Ah, fulana de tal. A Simone Tebbit. A Simone Tebbit citada como alguém que faz lacração, ou então faz... Ela se tornou agora tancavel, sei lá o quê, nem sei o que significa isso, mas dizem que... Ah, não, porque ela falou e tudo mais. Quer dizer, aí quando você vê os vídeos, uma coisa totalmente inexpressiva, sem graça, uma gritaria, um teatrinho, que é típico do parlamento. O parlamento deveria ser uma escola de teatro. Mas acho que ninguém teria saco, porque imagina, Simone Tebbit encenando a novela Globo, ninguém aguentaria isso. Deixa lá encenar no Senado. Mas enfim. Então vejam, é isso. O Brasil é um país de pessoas indignadas. Isso me lembra muitas vezes, eu não sei se foi Afonso Lamartine, Afonso Lamartine, que falou esse 1848 nas chamadas Jornadas da França, e queria dizer que realmente o povo francês é um povo revoltado também. era um povo que se aborrece, que se irrita. E o brasileiro está se tornando assim. É um povo chato, cada vez mais chato. Até o futebol, que era um dos aspectos mais lúdicos do nosso povo, mais escrachados, e mais irreverentes, até isso não escapa. O idiota bolsonarista vê qual candidato o jogador de futebol votou. O homem da esquerda também vê se o cara votou no Lula. E assim vai. Como se esse pessoal fosse grande coisa e é uma tremenda de uma porcaria. E eu acho interessante o sacrifício que esse pessoal faz pelo Bolsonaro. Quando o Bolsonaro demonstra assim, olha, quando eu falo do Bolsonaro, eu começo a sentir uma dor no peito de raiva, de ódio. Porque é um sujeito que ele tem aquelas qualidades que odeiam no ser humano. Qualidades, entre aspas, qualidades, eu estou dizendo assim, de qualificações ou desqualificações, como você pode entender. Às vezes existem certas coisas que ele me irrita de uma forma. Porque acho que um dos vícios mais graves do Bolsonaro dentro dessas qualificações ou desqualificações é ser covarde. Isso é muito irritante pra mim. E as pessoas não veem isso. Mas por quê? Porque elas estão indignadas. Porque elas realmente estão sendo governadas pelo fígado. E não estão usando a cabeça. E é isso que explica o fenômeno do Enéas. Não somente em 1989, que acho que foi a primeira vez que ele apareceu como candidato à presidência da república, como hoje naquele que é considerado um gênio e sabe-se lá por quê. E foi aquele político que nós perdemos a oportunidade. Olha, não, esquece. Eu acho o melhor de esperar mesmo é Dom Sebastião de Portugal. Esse sim vai realmente restaurar o quinto império português e nós vamos ser beneficiados por isso. Mas aí eis o problema. Como diria uma certa lenda do Maranhão, se Dom Sebastião aparecer, dizem que São Luís vai ficar toda lagada. Então, um grande abraço. Um grande abraço. Um grande abraço.